Turma da Mônica em Irmão Sol, Irmã Lua Ei primo, lembrei quando Chico Bento e a Rosinha vieram visitar a gente aqui no limoeiro, disse Cascão. Eles trouxeram um vaso com várias plantinhas lá da roça, falou Mônica. Magali achou muito lindo ver como os dois cuidavam das plantinhas, porém com a viagem algumas delas acabaram murchando. Verdade, mas os dois ficaram cuidando das plantinhas, lembram? Durante o dia o Chico colocava água e a noite a Rosinha cantava musiquinhas para elas, disse Mônica. Ué, e as plantas ouvem? Indagou Cascão. Elas são seres vivos, Cascão, explicou André. E o primo André continuou, contando que Francisco de Assis também tinha uma amada companheira, que ao seu lado cuidava da natureza e das pessoas doentes. Era Clara de Assis. As pessoas chamavam os dois de Irmão Sol e Irmão Lua. Irmão Sol e Irmão Lua, como dia e a noite, pensou Cebolinha em voz alta. Ai, que bonito, disse Mônica. O canto de Francisco continua assim. Louvado sejas, meu senhor, pelo Irmão Sol, pela Irmã Lua. Ai, que lindo, disse Marina. Crianças, quando as pessoas amam e se dedicam a servir aos outros e é também a natureza que os cerca, como as pequenas plantinhas, despertam amor puro dentro de si, falou André. Ou seja, quando as pessoas amam, cuidam. Prestando atenção na história, Mônica não viu que deixou cair sem querer o seu coelho no chão. Cebolinha pegou o sanção e logo devolveu a sua dona. Cascão observou tudo de olhos arregalados. Hum, olha o careca colocando em prática essa história de amor puro, brincou Cascão. Ou seria medo mesmo? E a turma toda caiu na gargalhada.